Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje eu tenho um vídeo para vocês de como vocês forem estar fazendo, tá? Green screen de like, inscreva-se personalizado, tá? Nesse estilo que eu vou deixar aparecendo aqui, tals, para você fazer aí para o seu canal do YouTube, tá? E o melhor de tudo, pelo seu celular. Então, enfim, antes de começar o nosso vídeo, não esquece de já deixar o seu like no vídeo, tá? É muito importante o seu mundo aí, clica no like, não paga nada, é de graça e ajuda bastante aqui no nosso canal. Então já clica aí. E também, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aí quando eu postar novidade aqui no canal, o YouTube vai estar te notificando para você ser avisado sobre todos os nossos novos vídeos, tá? Então já ativa o sininho, falou! E também, claro, eu criei um grupo lá no Telegram, tá? Para a gente estar conversando e tal, se a gente está avisando sobre quando sair vídeo novo. Então, enfim, passa aí no link na descrição, entra no grupo e vem fazer parte do nosso grupo aí no Telegram. Beleza? Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos, imagens, efeitos, tudo o que a gente for usar durante esse vídeo vai estar aqui embaixo, tá? O nosso último link na descrição. E, enfim, se você for novo no canal ou ainda não soube abaixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Se vocês procurarem aqui embaixo. Bom, galera, como você pode ver, eu estou aqui dentro do celular, tá? Estou aqui no aplicativo KineMaster, vai ser ele que a gente já está utilizando para estar criando aí o nosso green screen, beleza? E o link para você baixar tanto o aplicativo quanto o pack de imagem e efeitos vai ser tudo na nossa descrição, tá? Então, sem entrar aí e, enfim, fazer o download, beleza? Está clicando aqui, vou vir em 16x9 e aí você pode estar colocando uma imagem verde aqui de fundo Ou você vem aqui nessa opção de segundo plano e coloca uma cor verde aqui no fundo, tá? No caso aqui, eu vou estar colocando uma cor para vocês verem, tá? Eu vou estar esticando aqui até o final, deixando aqui cerca de 7 segundos e tals E vou estar deixando desse jeito que vocês estão vendo Agora o que eu faço? Eu vou estar clicando aqui em imagem, vem aqui em mídia E aí você vai estar colocando, tá? No caso, essa primeira imagem aqui E aí você pode estar esticando aqui para mais, para menos, enfim Faz aí do jeito que você quiser Eu vou estar colocando aqui a tela inteira Para você estar conseguindo, enfim, para vocês aí estarem conseguindo Ver com uma facilidade um pouquinho melhor, beleza? E aí chega aqui, passa cerca de 2 segundos e meio aqui Vem na tesoura e corta, beleza? E aí a gente vai pegar a nossa segunda imagem Clica aqui, beleza? Vem aqui nas suas imagens E vai estar pegando essa imagem que está tudo cinza aqui dentro, tá? E aí, ó, já coloquei aqui Vai ficar desse jeito que vocês estão vendo Então, passa mais um pouquinho aqui para frente Cerca de 1 segundo Corta aqui novamente Clica aqui na camada Vem em mídia e coloca a nossa terceira imagem aqui dentro, tá? Que é a nossa imagem desse jeito aqui, ó Passa e está com um sininho azul E agora, aqui no meio, a gente vem novamente Corta aqui dentro E vai pegar a nossa última imagem, tá? A nossa quarta e última imagem Vai estar colocando aqui desse jeito que vocês estão vendo Assim, que é a imagem aqui Um dedinho aí do like azul, beleza? E aí a gente vai colocar desse jeito que vocês estão vendo aqui Agora o que a gente faz? Clica aqui em camada Vem em mídia e você vai estar pegando, tá? Uma foto aí do seu canal no YouTube No caso, eu vou estar pegando uma aqui Enfim, tem essa aqui que é o que eu utilizo, tá? No canal Leodentas e tal Então eu vou estar passando aqui pra baixo Vem na opção de recorte Vou estar recortando aqui um quadrado, beleza? Vou estar organizando a minha imagem aqui Desse jeito que vocês estão vendo Calma aí E aí vem aqui em máscara Clico em forma e clico aqui no círculo, beleza? Pra deixar o nosso círculo desse tamanho Vou estar clicando aqui Vou estar diminuindo esse círculo Então eu venho, diminuo E vou estar organizando aqui dentro Enfim, já coloquei aqui essa imagem com esse círculo, beleza? Estico aqui até o final Clica aqui na nossa imagem Vem aqui nos três pontinhos Aqui em cima do canto esquerdo E coloco para trás, tá? Pra ficar essa imagem aqui no fundo Do jeito que vocês estão vendo aqui E agora o que a gente faz, galera? Você vai clicar aqui novamente em camada Vem em mídia Vai entrar aí no pack Que eu vou deixar pra vocês baixarem E vai estar pegando a imagem, tá? Da setinha aí com... Enfim, a setinha de computador Pra gente estar fazendo a nossa animação, tá? Então eu vou pegar essa setinha aqui E vou estar diminuindo aqui dentro E novamente estica aqui até o final, beleza? E aí o que a gente faz? Eu vou estar chegando aqui, ó Perto de onde muda o botão de inscreva-se pra inscrito Vou estar rodando aqui essa setinha E aí vou estar diminuindo mais um pouquinho Porque eu quero ela menor E vou deixar aqui em cima do nosso botão, tá? De inscreva-se Pra ficar como se tivesse clicado aqui, tá? Então eu vim aqui nessa opção da chavinha Clico aqui no mais E vai ficar desse jeito Agora aqui pra frente do nosso vídeo Tá? Aqui nos 0 segundos A gente pega essa imagem da seta E vai estar jogando aqui pra fora, tá? Então, ó Ela vai estar com essa animação De ir clicando aqui nesse botão Passa aqui pro lado Vem aqui nessa opção onde muda, tá? Onde o sininho aqui fica azul Então você vem e pega essa sua seta E coloca aqui em cima, tá? Desse jeito que vocês estão vendo, ó Você vai puxar e vai ficar com essa animação E aqui pro final a gente puxa novamente E traz nessa opção aqui de like Que é o dedinho aí pra cima Que está azul desse jeito, tá? Se você não fechar essa parte de animação Você não precisa ficar abrindo ela toda hora, tá? Então vai ficar desse jeito a sua animação, ó A setinha vem Clica aqui no botão inscreva-se Clica aqui no botão do sininho E depois no botão do like E aqui pro final a gente clica aqui nessa chavinha E traz essa seta aqui pra fora, ó Desse jeito Então vai ficar assim, ó Clicou, clicou, clicou E saiu aqui fora E aí nessa opção aqui do clique, tá? Aqui no meio A gente clica aqui em áudio E vai estar colocando, tá? O áudio que eu vou deixar pra vocês baixarem Que é o som aí de clique, beleza? Que é uma setinha clicando Ó, clica aqui Vem em adicionar Puxa esse efeito sonoro Aumenta ele aqui se você quiser No volume E aí a gente vai precisar Tá duplicando algumas vezes, tá? Clica aqui nos três pontinhos Vem em duplicar E quando muda aqui novamente O efeito, tá? Que aparece aqui Nossa setinha clicando Você coloca de novo Esse efeito sonoro de clique Vem em duplicar E passa novamente Mais uma vez Aqui pra frente, beleza? Então vai estar clicando aqui Desse jeito aqui, ó E aí A nossa animação Tá desse jeito, tá? A nossa setinha vem E clica aí em cima E tal E fica desse jeito Que vocês estão vendo Depois é só você clicar Aqui em exportar, beleza? E aí você pode estar usando Essa sua animação Dentro dos seus vídeos Aí pelo celular Pelo computador Aonde você quiser E é só você tá colocando Aí nas suas produções De vídeos Para o YouTube, beleza? Mas então vamos lá Pra esse nosso vídeo de hoje, tá? Se você gostou Não esquece De deixar seu like no vídeo E se inscrever no canal Só lembrando Que quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida É só comentar aqui embaixo, tá? E também, claro Aqui no canal tem outros vídeos Você pode estar clicando Aqui em cima E saber mais informações E também tem um vídeo De como se fosse Estar ganhando dinheiro Trabalhando na internet, tá? Então clica aqui em cima E vai lá daquela conferida Falou? Enfim A nossa história de ir Vai ser pra Bela Vlogs Pro Améric Gamer E também, claro Pro DC Gamer BR E serve pra você Valor pra assistir E você que tá assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag ManoSalve Não vale comentar essa hashtag E pode estar comentando Várias e várias vezes, tá? Sempre com a hashtag Não esquece de lá assistir Nosso vídeo anterior Desclica Não esquece de lá assistir Nosso vídeo anterior Desclica aqui desse lado Siga a gente lá No nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E também, claro De conferir nossos outros canais Que estão aparecendo aqui do lado E tem link sim Na nossa descrição Enfim Brilho a todos Valeu Falou E eu Fui